Lorival Santos, nós estamos na cidade de Sarandi, onde mais uma vez a população acabou acionando a nossa equipe de reportagem na questão da saúde. Não tem médico e também não tem medicamentos para atender a população. Vamos ouvir eles, que estão furiosos com essa situação. Você é bem atendida? Não, a demora é grande, né? Aqui a gente tem que ficar esperando a boa vontade deles e tudo. Igual mesmo eu só venho no último caso mesmo, só quando eu estou com muita dor. Igual mesmo eu estava trabalhando, daí tacou a dor, daí eu vim do serviço agora. O que você acha que precisaria para melhorar o atendimento? Eu acho que precisaria mais um pouco de atenção aqui, né? Do pessoal mais qualificado para atender, porque somos seres humanos, né? Não bichos, né? A gente só vem em caso de necessidade mesmo. Então, a saúde para mim eu acho que está péssima, porque é que nem eu acabei de falar. Na UPA você vai, você tem que ficar esperando, é uma vergonha, o atendimento está péssimo. Eu acho que o prefeito tem que melhorar muita coisa na cidade, principalmente no UPA, por causa do atendimento, falta de remédio. Devia olhar mais para a cidade, para a população. Remédio, está faltando... Ele dá essa atenção para a saúde, a área de saúde está péssima. O remédio, a gente procura o remédio, falta muita coisa aí em matéria da saúde para a população. Rafael, você foi bem atendido na UPA? Olha, graças a Deus, dessa vez sim. Dessa vez eu não tenho que reclamar não, mas tem vezes que a gente chega aí e é um caos muito grande. Falta remédio, falta médico, as pessoas não sabem atender. Semana passada mesmo eu vim aqui com o meu irmão, tinha uma mãe aqui com um filho desesperado aqui. Teve uma pessoa ali dentro que teve a capacidade de falar para ela que ela não podia entrar com ele, porque ele era de menor. E o que poderia vir a dar nele, era para ela ficar calma, que poderia dar um infarto nela, na criança. Você gostaria de fazer um pedido para o prefeito? Que ele olhasse mais para o povo, né, povo de Sarandim, olhasse mais para a saúde também, não tanto só no UPA como nos postinhos também. Os postinhos também precisam de médico, lá atendimento é horrível, péssimo, sabe? Médicos que não olham nem na cara do paciente, então acho que deveria ser um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de atenção pelo povo sarandiense, né?